A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Polícia Civil de Camacuã prendeu dois homens pelo crime de latrocínio na madrugada da quarta-feira, 25 de julho, em Amaral, Verrador. A prisão foi realizada durante a operação conjunta com a Brigada Militar. Dois indivíduos de 22 e 18 anos que não tiveram os nomes divulgados entraram em uma residência e roubaram cerca de 10 mil reais em dinheiro. Uma vítima que estava na residência foi agredida pelos criminosos e está internada em estado grave no Hospital de Pelotas. Um dos indivíduos foi preso durante a tarde em Camacuã e o outro durante a noite no município de Amaral, Verrador. Após o ato de prisão em flagrante, os dois indivíduos foram recolhidos ao presídio estadual de Camacuã. As pessoas que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada e atualmente estão detidas em unidades prisionais ou sócio-educativas, têm até amanhã 27 de julho para se inscreverem no Enseja Nacional para Pessoas Privadas de Liberdade 2018. As inscrições para o exame começaram no último dia 16 de julho e as provas estão previstas para serem realizadas nos dias 18 e 19 de setembro. A Polícia Civil de Camacuã, com apoio da Vigilância Sanitária, deflagrou na manhã de hoje a Operação Consumo Seguro em um estabelecimento comercial na rua Canguçu, no bairro Viegas. O proprietário do estabelecimento comercial de 45 anos responderá pelo crime de venda de matéria-prima ou mercadoria imprópria para o consumo. No estabelecimento foram apreendidos 135 produtos fora da validade, alguns expirados há mais de dois anos e 22 quilos de carne imprópria para o consumo humano. A operação contou com o apoio de quatro agentes em duas viaturas. Os pagamentos do abono salarial do PIS-PASEP no base de 2017 começaram a ser liberados nesta quinta-feira em todo o país. Os primeiros a receber o benefício serão os empregados da iniciativa privada nascidos em julho e os servidores públicos com final de inscrição zero. A previsão é de que mais de 24 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial de 2017. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com